Olá, bom dia. Hoje a presidenta Dilma Rousseff recebe às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto o deputado federal Sibá Machado, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara. E às 11 horas, a presidenta participa da cerimônia de recepção das delegações do Brasil nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2015, além de uma homenagem pelos 10 anos do programa Bolsa Atleta, que apoia a maior parte dos medalhistas brasileiros. Essa cerimônia vai ser aqui, onde a gente está agora, no Salão Nobre do Palácio. Bom, e ainda nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal faz uma operação para combater uma das principais causas de mortes em acidentes de trânsito, o excesso de velocidade. A fiscalização reforçada vai acontecer em 152 pontos do país, das 2 às 6 da tarde. Segundo a PRF, em 2014, mais de 1 milhão e 300 mil condutores foram flagrados em velocidade acima do limite da via. E só esse ano, esse número já chega a quase 2 milhões. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.